Abre a massa, catupiry que vocês amam mais que o Neymar Tango seara, corta seus dois ovos Coloca presunto, seara, de catupiry Vamos colocar mussarela Agora fecha essa mini panhoca Agora empurra a bundinha Passa seu ovo, corta a massa Abre a panhoca, mete o dedo e empurra bem No cheddar, parmesão e cheiro verde 200 graus, 9 minutos E aí, gostaram da nossa mini panhoca? Fala aí pra nós!